Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda sua família, que as bênçãos do Senhor possam alcançar aonde você estiver, que Deus possa te abençoar poderosamente. Nós vamos estar juntos orando ao Senhor, juntos clamando ao Senhor, mas antes já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante para a minha vida e para a sua vida. Amém? Fique até o final dessa oração que Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o cativeiro da sua vida. Vamos orar? Amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, Senhor é grande, poderoso e verdadeiro Senhor. O Senhor é Deus, ó Pai, que ressuscitou o terceiro dia, ó Pai, e que vive e reina para sempre. Pai, que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, meu Pai, dessa oração, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, cada lá, a cada casa, meu Pai, aonde estiver assistindo essa oração, meu Pai, ouvindo, meu Pai, esse clamor, Senhor, entra com providência, meu Pai, entra, meu Pai, com resposta, com renovo, Senhor. Senhor, responde a oração, meu Pai, da Tua igreja, responde a oração dos Teus filhos, meu Pai. Senhor, Deus da glória, Tu é Deus tremendo, Tu vive e reina para sempre, Senhor. Senhor, nós cremos no milagre, Senhor, nós cremos na resposta, meu Pai, nós cremos, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, curar, meu Pai, essa enfermidade, meu Pai, que essa pessoa está enfrentando, meu Pai, que o Senhor possa entrar com cura, meu Pai, que o Senhor possa tocar, meu Pai, aonde os médicos não podem tocar, Senhor. O Senhor entra, meu Pai, com providência, meu Pai, mudando a história, meu Pai, quem sabe, meu Pai, a enfermidade, meu Pai, está afligindo a vida dessa pessoa, meu Pai, está, meu Pai, amado, entristecendo o coração dessa pessoa, mas em nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo eu repreendo, meu Pai, toda a depressão, todo o síndrome do pânico, todo o mal, Senhor, todo o câncer, meu Pai, que seja repreendido, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é maior, o Senhor é grande, meu Pai, e nós depositamos, Senhor, a nossa confiança no Senhor, meu Pai, porque o Senhor pode fazer milagre, o Senhor pode operar, meu Pai, operando o Senhor, meu Pai, quem pode impedir, Senhor, o Senhor é grande e poderoso, oh Pai, entra, meu Pai, amado, o emprego dessa pessoa, oh Pai, vai e encontre, meu Pai, amado, aquela situação que está difícil, repreenda, meu Pai, todo o levante do inimigo, Senhor, repreenda, meu Pai, todo o levante do adversário, que o Senhor possa lançar por terra, Senhor, que o Senhor possa jogar por terra, meu Pai, que o Senhor possa repreender toda a obra, meu Pai, que está preparada para essa pessoa, oh Pai, nenhum mal, meu Pai amado, sucederá em praga alguma, oh Pai, chegará até a tenda, meu Pai, Senhor, guarda a nossa vida, a nossa casa, meu Pai, guarda a nossa família, o nosso lar, Senhor, Senhor, só o Senhor, meu Pai, que é Deus, só o Senhor que tem que ser glorificado, só o Senhor que tem que ser adorado, só o Teu nome que tem que ser louvado, oh Senhor, 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 entra com libertação dessa família, oh Pai, liberta dos vícios, meu Deus, liberta, meu Pai, dos vícios, oh Pai, vai libertando, Senhor, Senhor, liberta por completo, Senhor, entra com a libertação total, vai libertando, oh Pai, desse cativeiro, vai mudando história, liberta essa família, liberta essa casa, Senhor, liberta, meu Pai, esse bairro, liberta, meu Pai amado, essas pessoas, oh Pai, que precisa, oh Pai, de uma libertação, meu Deus, Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor vive e reina para sempre, Senhor, nós cremos no milagre, nós cremos, Senhor, na vitória, meu Pai, da Tua parte, Senhor, liberta, meu Pai amado, essa pessoa, liberta, meu Pai, do vício do cigarro, liberta, meu Pai, do vício da bebida, liberta, meu Pai amado, do vício da prostituição, do pecado, Senhor, liberta, meu Pai, verdadeiramente por completo, Senhor, Pai, eu profetizo a libertação, Senhor, eu declaro a libertação sobre essa vida, eu declaro a libertação sobre essa pessoa, eu declaro, meu Pai, as bênçãos do Senhor, como profeta, eu declaro o milagre, meu Pai, da Tua parte, eu declaro, oh Pai, a bênção do Senhor, que o Senhor possa, oh Pai, abençoar poderosamente, que o Senhor possa abençoar grandiosamente, Senhor, Senhor, toca, meu Pai, na saúde, oh Pai, toca, meu Pai, no lar, Senhor, Senhor, toca, meu Pai amado, aonde essa pessoa estiver sentindo uma dor, Senhor, Senhor, entra com providência, Senhor, abre a porta para essa pessoa, oh Pai, abre a porta, meu Pai, que está trancada, Senhor, Senhor, abre essa porta, oh Pai amado, que está trancada, essa pessoa bateu várias vezes, oh Pai, nessa porta, e essa porta não se abriu, meu Deus, essa porta, meu Pai, continua fechada, oh Pai, o inimigo está tentando fechar, meu Pai, o inimigo está tentando manter essa porta fechada, meu Deus, mas a porta que o Senhor abre, oh Pai, ninguém pode fechar, Senhor, a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir, meu Pai, meu Deus, o poder está nas Tuas mãos, meu Pai, Senhor, entra com providência, meu Pai, Senhor, declaro a porta aberta, Senhor, eu profetizo portas abertas, eu profetizo, oh Pai, que essa pessoa, oh Pai, que estiver ouvindo essa oração, vai, meu Pai, alcançar os Seus objetivos, Senhor, Senhor, realiza sonhos, meu Pai, realiza, meu Pai, o projeto, oh Pai, que está dentro de corações, oh Pai, que estão nos Seus projetos, oh Pai, muitas das vezes, os projetos ainda não estão no papel, muitas das vezes, o projeto ainda não está, meu Pai, oh meu Deus querido, oh Pai, na mão, meu Pai, amado advogado, mais um projeto, oh Pai, está no coração dessa pessoa, realiza, meu Pai, esse projeto, realiza, meu Pai, o sonho dessa pessoa, Senhor, entra, meu Pai, agora, aonde, meu Pai, o homem não pode entrar, Senhor, entra, meu Pai, aonde que o homem não pode ir, meu Pai, faz, meu Pai, o que o homem não pode fazer, Senhor, Pai, nós cremos, oh Senhor, nós depositamos, meu Pai, toda a nossa fé em Ti, nós depositamos, oh Pai, toda a nossa fé, meu Pai, no Senhor, porque, meu Pai, o Senhor é o Deus, oh Pai, que abriu o mar vermelho, oh Pai, para o povo, meu Pai, de Israel passar, Senhor, o Senhor tem abrido o mar, meu Pai, amado para mim, meu Pai, e para você, meu Pai, para o Senhor, meu Pai, que essas pessoas passarem, o Senhor tem abrido portas, oh Pai, o Senhor tem jogado, meu Pai, amado, muralhas por terra, o Senhor tem jogado, meu Pai, barreiras por terra, o Senhor tem jogado, meu Pai, amado, meu Deus, gigante por terra, Senhor, Senhor, assim como o Senhor capacitou da vinha, oh Pai, para derrotar aquele gigante, Senhor, nos capacita cada dia mais, meu Pai, nos capacita cada dia mais, Senhor, nos prepara, Senhor, nos reveste, oh Pai, nos dê força, oh Pai, para continuar na caminhada, Senhor, nos dê força, oh Pai, para continuar prosseguindo, oh Pai, Senhor, renova nossas forças, oh Pai, Senhor, tem pessoas que estão estacionadas, meu Pai, tem pessoas que estão, meu Pai, amado, parada, meu Pai, por algum motivo parou, Senhor, Pai, renova as forças dessa pessoa, Senhor, dê força, dê graça, Senhor, entra, meu Pai, com ânimo, meu Pai, Senhor, Senhor, tende misericórdia, oh Pai, desse Brasil, Senhor, tende misericórdia, oh Pai, amado, essas pessoas, oh Pai, que estão sendo escravizadas, oh Pai, pelas garras do inimigo, Senhor, se eu tomo os trabalhadores, meu Pai, em Tuas mãos, Senhor, Senhor, toma esse pai de família em Tuas mãos, meu Pai, toma essa mãe de família, meu Pai, em Tuas mãos, Senhor, toma esse jovem, meu Pai, essa criança, meu Pai, nas Tuas mãos, esse adolescente, Senhor, essa pessoa que é universitária, Senhor, que está estudando, abençoa, meu Pai, abre, meu Pai, amado, entendimento, Senhor, dê sabedoria, meu Pai, Senhor, abençoa esses empresários, meu Pai, que estão passando por um momento de crise, Senhor, Senhor, entra, meu Pai, com providência, descancar a porta para essa pessoa passar, abre a porta, meu Pai, eu profetizo o milagre, eu profetizo a bênção, meu Pai, sobre os empresários, meu Pai, porque, meu Pai, se os empresários for, meu Pai, abençoado, meu Pai, as coisas, meu Pai, acontecendo, abre mais vagas de emprego, Senhor, Senhor, abençoa os trabalhadores, meu Pai, e essas pessoas de compromisso, Senhor, que estão lutando, meu Pai, para trazer o pão para dentro da sua casa, meu Pai, que estão, meu Pai, lutando para trazer o alimento para a sua família, Senhor, são pessoas guerreiras, meu Pai, são pessoas, meu Pai, que batalham, Senhor, abençoa, meu Pai, dê força, meu Deus, renova as forças por completo, meu Pai, só o Senhor é Deus, meu Pai, só o Senhor que pode, meu Pai, só o Senhor que tem, meu Pai, amada providência, só o Senhor que tem a provisão, só o Senhor, meu Pai, que responde com fogo, responde nossas pequenas orações, meu Pai, com fogo, responde nosso pequeno clamor, meu Pai, com fogo, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, meu Pai, na Tua presença, muito obrigado por mais uma noite na Tua presença, Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, meu Pai, por cada ouvinte, ó Pai, que o Senhor possa abençoar poderosamente, que o Senhor possa abençoar grandiosamente, ó Pai, Senhor, entra com resposta, Senhor, entra com milagre, meu Pai, entra com renovo, meu Pai, Deus que tudo pode, eu sinto a Tua presença, Senhor, batiza com o Teu Espírito Santo, Senhor, batiza com o Espírito Santo, meu Pai, essa pessoa que tem pedido, Senhor, essa pessoa, ó Pai, que está buscando a palavra, a sabedoria da palavra, Senhor, entrega esse milagre, ó Pai, amado, nas mãos dessa pessoa, meu Pai, para usar, meu Pai, na Tua obra, para ser um instrumento, Senhor, Senhor, abençoa, meu Pai amado, a vida dessa pessoa por completa, abençoa, meu Pai, o ministério, a igreja, meu Pai, onde que essa pessoa congrega, Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor que tudo pode, só o Senhor que tem milagre, só o Senhor que tem resposta, só o Senhor, meu Pai, que com esse coração, Senhor, esse coração está quebrantado, meu Pai, esse coração está entristecido, ó Pai, por causa das coisas que vêm acontecendo, mas, Senhor, eu te cramo, meu Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, entrar, meu Pai, dentro do coração dessa pessoa e consolar, Senhor, talvez essa pessoa perdeu um ente querido, ó Pai, talvez essa pessoa, ó Pai, passou por alguma decepção, Senhor, visita, meu Pai, agora, visita, meu Pai, agora, Senhor, repreende todo, meu Pai, angústia, repreende toda depressão, toda ansiedade, ó Pai, que repreende, eu repreendo em nome de Jesus Cristo e declaro que a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a vitória é do Teu povo em nome do Senhor, eu declaro que a vitória é da igreja, a vitória é dos guerreiros, das guerreiras, a vitória é nossa, ó Pai, nós somos valentes do Senhor nas Tuas mãos, nós somos valentes, ó Pai, na Tua presença, nós machamos, meu Pai, essa pessoa, ó Pai, tem sacrificado, Senhor, essa pessoa tem adorado, ó Pai, com os louvores, essas pessoas têm obedecido a Tua Palavra, Senhor, eu declaro, ó Pai, a bênção, eu declaro a vitória, eu declaro a prosperidade, eu declaro a cura, eu declaro o renovo, eu declaro o renovo, eu declaro a libertação, eu declaro as bênçãos do Senhor, as bênçãos do céu, sobre a vida dessa pessoa, que Deus possa abençoar sua vida poderosamente, e compartilha esse vídeo com alguém, que Deus abençoe, em nome de Jesus.